A apresentação dos estudos de impacto de vizinhança no terminal urbano de Pato Branco foi realizado no auditório do Largo da Liberdade. A pesquisa foi feita pela FEPESI, Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos da Universidade Federal de Santa Catarina. Muitos pontos positivos foram apresentados. O grande ponto que a gente enxerga como positivo é de fato a qualificação do sistema de transporte coletivo, então a gente está dando um equipamento qualificado para o usuário. Esse equipamento está em uma região adensada, com uma série de serviços públicos e privados e um uso e ocupação do solo diversificado. Então, tende a ser um agente irradiador para o município como um todo. Também pontos negativos, que segundo a pesquisa, podem ser melhorados. Ele vem a ocupar um espaço que hoje é utilizado como uma praça, então isso acarreta uma perda de identidade histórica e local, que é um dos impactos, digamos assim, mais fortes e mais marcantes para o município. Mas, e tudo isso pode ser mitigado, uma das propostas de ação, de mitigação disso é a criação do próprio terminal de um memorial do espaço para representar o histórico de evolução do local e como foi construído e por quais comunidades foram as envolvidas nessa construção. Uma pesquisa feita pelo município indicou que a maioria da população apoia a criação do terminal urbano, mas moradores do centro questionaram muitos aspectos como a desvalorização dos imóveis com base em efeitos da implantação da obra. Entre os itens, o aumento do barulho e a limitação do acesso às garagens dos edifícios. Uma outra reclamação é sobre a licitação já feita para uma obra que poderá sofrer modificações. Caso tenha alguma alteração que tenha que fazer conforme as medidas mitigadoras que eles pediram, a gente vai alterar no projeto e para isso existe uma porcentagem aditiva nos projetos, nas licitações que a gente pode fazer alteração no projeto durante a obra. O novo terminal urbano de Pato Branco será de integração com outros dois terminais que serão construídos nas regiões sul e norte de Pato Branco. Vai concentrar três pontos de ônibus que hoje funcionam na região central de Pato Branco. Não vai receber nem mais nem menos ônibus. Hoje são 580 ônibus que circulam na região central de Pato Branco e movimentam cerca de 4 mil usuários. As imagens mostram como ficará o novo terminal urbano a ser construído na chamada Praça do Rótare, atrás do prédio da Prefeitura. Ao todo serão 679 metros de área construída. Agora vamos dar um prazo de 10 a 15 dias porque houve algumas sugestões, então com respostas, temos até questionamentos jurídicos, então nós vamos responder isso juntamente com o jurídico da Prefeitura e após isso vamos fazer a outra fase que é apresentar no Coplan para que o Coplan também aprove o projeto, assim como já tivemos uma primeira aprovação e agora segue para a segunda e efetivamente a regulamentação disso tudo. E aí sim parte então para o início das obras.